E a história de hoje é A Felicidade das Borboletas, de Patrícia em gel seco, ilustrado por Daniel Kondo. Olá, meu nome é Marcela, tenho 9 anos e hoje é um dia muito, muito, muito especial para mim. Sabe, eu estudo balé e daqui a pouco vou me apresentar pela primeira vez. Minha mãe disse que estou linda, minha fantasia é de borboleta e a música que eu vou dançar faz a gente sentir como estivesse voando. Eu sei que a plateia está cheia, pois posso ouvir muitas pessoas se movimentando e conversando. São nossos pais e amigos que vieram assistir a nossa apresentação. Eu nunca tinha estado em um lugar com tanta gente antes. E, imagine só, todos vão me ver dançar. Há um ano, quando pedi que minha mãe levasse até uma academia de dança, todo mundo achou estranho. Mas a música é tão maravilhosa e me faz sentir tão bem que logo ela concordou. Minha professora é muito especial. Ela me apresentou as outras crianças, explicou como poderiam me ajudar a ser uma bailarina. E hoje elas são minhas melhores amigas. No mês passado, quando eu perguntei o que era uma borboleta, minhas amigas trouxeram muitas para mim. Colocaram as borboletas nas minhas mãos, fizeram com que eu sentisse suas asas delicadas e depois me ajudaram a soltá-las. E eu sei que elas voaram para bem longe, felizes e livres. Eu sei disso porque há coisas muito especiais que só se vêm com o coração. Por exemplo, a felicidade das borboletas e as crianças especiais, como eu, que vêm tudo com o coração. E agora chegou nossa vez. Eu e minhas amigas vamos entrar no palco e dançar a dança das borboletas. Para mim, a mesma que elas dançaram quando nós as soltamos. Só queria que todas as pessoas que estão na plateia pudessem sentir o que sinto. Que mesmo sem poder ver com os olhos, posso enxergar a felicidade no coração de cada uma de nós. Um sentimento tão especial que é capaz de nos fazer voar, livres como borboletas. Marcela nasceu cega. Nunca viu o pôr do sol ou as cores de um jardim florido. Mas conhece o sorriso de seus pais e o abraço de seus amigos. Pois Marcela é muito querida e amada. Como toda criança, Marcela gosta de brincadeiras, de boneca, de bicicleta, de parquinho, de música, de piscina e muito mais. E também como toda e qualquer criança, precisou de ajuda para ganhar confiança, para aprender coisas novas. Graças a todo esse amor, a cada dia que passa, desenvolve novas habilidades. E Marcela tem muitas, como a de enxergar a felicidade com o coração. Obrigada. 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 Obrigada.